olá pessoal bom dia hoje nós estamos aqui é no sítio cachoeira próximo a fazenda buenos ares estou aqui no que restou do antigo engenho aqui é o sítio cachoeira vou mostrar para vocês aqui essa engrenagem olha muito antiga e aqui era movida a boi os boi rodavam através dessa engrenagem como vocês podem ver ó tudo jogado ao tempo e só lembrança do passado aqui tá tudo abandonado vou tentar mexer aqui para vocês mas deixa eu me ver aqui aí é muito pesado aqui não dá para rodar devido a os mac cresceram aqui olha aí ó todas as peças montadas porém abandonados ao tempo só restou a lembrança do passado o sítio cachoeira fica localizado em seu rio do egito próximo a antiga fazenda buenos ares e esse gênero movida a boi mais uma vez eu vou tentar mover aqui para você ver aí lá na frente tem umas árvores que impede tudo bem lá está engrenagem aqui os boi ficavam rodando e aqui é onde ele espreme da cana e olha aí e olha aí e olha aí e não sei precisar quantos anos tem mas e está registrado para você o engenho movida a boi mais no sítio cachoeira próximo a fazenda buenos ares aqui está a estrutura do engenho e vamos para outra área aqui bem ali ficava a parto na garapa desse corredor a gente não vai chegar mais perto porque tá cheio de maribondos eu tô só mostrando a estrutura para vocês e lá na preta chaminé é bom como está abandonado vou ter aqui para não não cair aqui e aqui é a chaminé ó não dá para ver muito porque o acesso é ruim de qualquer forma estou registrando esse vídeo do que restou desse engenho pouco importante para alguns importante para a história esse é o que vale vamos lá bem gente esse é o final vou mostrar mais uma vez as engrenagens para vocês mais um engenho movida boi ao relente do tempo mais um registro já são produções levando conhecimento do que restou do que foi a cultura antigamente nessa região e os engenhos mais um mais um registro já são produções e galera e porta braço e também mais uma aventura até outra chance e aí e aí e aí